Música Então, começando de novo Esses viados falaram um monte de besteira que não pode ir pro ar Ambre, fala alguma coisa produtiva Diga não a censura Produtiva Alguma coisa produtiva Tudu, tá ligado, Tudu 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 Explicando, Tudu era um amigo nosso Que talvez a gente podia assistir nesse momento Que a gente, eu não lembro o que que era Eu lembro, a gente fazia Tudu Não, ele botava o cabelo pro alto e É Não lembro, era só Tudu, cara Ele fazia assim Ele fazia assim Depois a gente acrescentou isso É que ele tinha uma maneira de falar tipo Põe as sílabas fortes Peito do Pedro, Pedro é preto Aí tudo, Tudu Aí ficou essa brincadeira, tudo A gente tá se preparando nesse momento pra gravar Mais uma sessão de vozes Eu vou descer pra ver quem tocou a campainha Vamo lá Deve ser o Valtinho Deve ser o Valtinho, vamo ver se a gente vai dar um flagra nele Então vamo ver quem chegou, agora sou eu na câmera É É É Valtinho Ó o TV lá pro nosso produtor Dá um alô pro RockTense TV Alô RockTense TV, tamo na área pra segundo tempo de gravação de voz, entendeu? É isso aí da poltrona Se prepara que o bicho vai pegar E caralho! E o ar? E o ar? E o ar? Tava estourando um pouco porque a gente tava dando a saída do pro tour direto agora não tem E o chão é gostado esse é o cara aí Meio baitona Gente, é uma galera Agora vocês vão ver o que é Rock'n Roll de verdade Por enquanto eu penso em vocês Foi meu amor Foi no blog da galera o Papa Lodge pra caralho Tive uns comentários milagres Tem um cara que fala assim Ah, o cara que tá sentado no sofá que não tá gostinho Deixou uma garrazinha De curtir De curtir De curtir Tá rolando alguma coisa aqui Tá mudando os volumes pra mim Como assim? Tá oscilando os volumes? O problema é ali, do Eric ali Viu? Ele é ruim Ei, som A voz tá muito alta e o geral tá baixo Abaixa um pouquinho a voz e vem todo mundo Abaixa um pouquinho a voz e vem todo mundo Não, tá bom que tava mexendo mais nada pra ele Mas peraí, o volume abaixou sozinho? Independente do que você quer agora Abaixou sozinho? Abaixou, não sei se foi aqui Eu acho que a voz aumentou demais pra ele E não veio pra gente, não foi isso não? Ah, não, eu já entendi Não Tá todo mundo prefeito? Tá, cara Eu acho que eu aumentei aqui pra dentro Mas não tinha como aumentar pra você Porque tá indo pelo auxiliar Um oferecimento vai velho Deixa eu te falar o patrão Me mudei Me senti o direito de explicar O caos que toma conta da minha cabeça Não permite que minha coração esqueça Que de longe sou incapaz Olha rápido Aqui É... Que de longe sou incapaz de acompanhar Que tem essa subida, a gente pode fazer diferente também Que de longe sou incapaz de acompanhar Você acha melhor assim? Acompanhar Que de longe sou incapaz de acompanhar Tá um belo paladão Eu não vou fazer a subida, só vou tipo É... Que de longe sou incapaz de acompanhar Fica melhor Só tem esse degrauzinho que eu posso não fazer Posso fazer aqui Não permite que meu coração esqueça Tá vendo? Esqueça Que de longe sou incapaz de acompanhar Atacar direto na nota Mas legal É... Que de longe sou incapaz de acompanhar Que aqui Esses filmes que eu realmente sou mais críticos E querer mudar a sorte do meu mundo Eu tenho... É simplificar mais mesmo Sempre é decorada mais em um segundo É... Experimenta continuar Quando você voltar no A e no B de novo Faz a mesma coisa Tá... Posso levar isso aqui? Vocês estão aqui por favor Vocês estão aqui por favor Não se mudar Numa posse Temendo Temendo Outro que É... Que a mesma sorte E você só quer, e só você quer, não dá E você quer, e só você quer, não dá E você quer, e só você quer, não dá